Olá amigos que acompanham esse humilde canal, é uma grande satisfação para mim ter você aqui comigo nesse humilde canal. Se você é novato aqui desse outro paraquedas, por favor, deixa o joinha aí para estar incentivando esse humilde canal e também não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Olha só, se você está pensando em trocar o banner do seu canal, se você está pensando em trocar logo, pense o seguinte, se a logo do seu canal não é significativa, não é chamativa e não tem uma simbologia capaz de atrair seu público, você até troca. Mas se você já está acostumado a usar aquela logo, usar aquele banner e se seu público já acostumou com você assim, não pense em fazer isso, você vai estar botando tudo a perder. Lembre-se que uma das estratégias aqui no YouTube para se tornar conhecido é o símbolo do seu canal, o distintivo, a identidade do seu canal. Portanto, muitas pessoas têm feito esse negócio e têm entrado no conto do vigário e entrado pelo cano, meu. Outra coisa é mudar a intro do canal. Você só muda a intro do canal caso você faça uma que esteja nos padrões do seu canal, uma que combine com o conteúdo que você está fazendo. Tem muitas pessoas que colocam intro aí até de objetos psicodélicos na tela, enquanto que fazem vídeo informativo, vídeo tranquilo, vídeo que nada tem a respeito, enquanto colocam intros que mais parecem intros de canais de gameplay. Portanto, não vale a pena ficar mudando intro, mudando banner, mudando as cores, mudando o estilo de capas também do canal, não vale a pena. Se você começou a sua trajetória no seu canal de uma forma e viu que o seu público se acostumou com aquilo ali, não faça isso, meu. Não faça. Eu vi já vários casos de pessoas aqui que puseram tudo a perder, perderam até inscrito até. Por que? A pessoa fica sem saber que se o canal é aquele mesmo. Lembrando que tem muitos canais com nomes parecidos aqui. Outra coisa também é ficar trocando o nome do canal. Esse lance que as pessoas falam que pode trocar até três vezes é folclore. Dá para se trocar milhares de vezes, que eu estou vendo gente aí que já mudou diversas vezes o nome do canal e com isso só fez a tirar a identidade do canal. Portanto, quando você for escolher um nome para o seu canal, escolha um nome bem chamativo, um nome significativo. Se for um nome relacionado a você, que seja um nome que as pessoas lembrem de você sempre, entendeu? Para que um dia, quando a pessoa estiver vendo um vídeo, um vídeo que pareça com os vídeos que você faz no canal, a pessoa vai lembrar. Pô, fulano e beltrano também tem esse tipo de vídeo no canal dele. Então, o nome do canal tem que ser uma coisa significativa e chamativo. Um nome que fica latejando dentro da cabeça da pessoa. E se esse artigo foi útil a você que acompanhou o meu vídeo até aqui, não deixe de estar se inscrevendo e tascando o dedo no joinha. Obrigado por ter acompanhado o meu vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!